Música Bem amigos, estamos de volta e vamos direto lá para o Abel de Santos. Mais um pedaço de entrevistas e imagens do local. 81 anos da subsessão. Música Bem amigos, dando sequência a cobertura aqui na subsessão Santos da OAB, onde tivemos a comemoração do 81º aniversário. Estamos aqui mais uma vez com o presidente Rodrigo Julião. É importante que a presença dos advogados, dos alunos, né Julião? A gente reclama tanto que às vezes o advogado não verifica as palestras e quando vem alunos, aí a casa fica alegre, a coisa fica mais gostosa. Sem dúvida nenhuma, agradecer todos os presentes hoje. Agradecer a nossa presença ilustre do nosso querido presidente Marcos da Costa, da sua diretoria, o Caio, estava todo mundo aqui presente. Uma data histórica para a subsessão de Santos. São 81 anos de muita luta, né? Sempre em prol da valorização e respeito às nossas prerrogativas. Gostaria de aproveitar o momento, né? E parabenizar os ex-presidentes que passaram por essa casa, todos os funcionários que nesses 81º fizeram a história da subsessão de Santos. Parabenizar também, é claro, em especial a Advocacia Santista. Então agradeço mais uma vez. E hoje é um dia de comemoração, não só pela história, que é uma data especial e a Advocacia Santista merece. Bem amigos, hoje estamos aqui na UAB de Santos, aniversário e presente toda a diretoria representada aqui por Marcos da Costa, Caio, conselheiros, acho que é importante. Prestigiar um evento como aniversário faz parte também da atividade profissional. Bem-vindo mais uma vez a Santos, Marcos da Costa. Volta uma alegria voltar ao seu programa e nesse momento de retorno a Santos, essa terra onde eu tenho tantos amigos, nesse momento especial que é a comemoração dos 81 anos gloriosos da UAB de Santos, participando de um evento que trata do lançamento de uma campanha da subsessão pelo presidente Rodrigo de Leão, que é a campanha de valorização da Advocacia através do respeito da fixação dos nossos honorários, que conta com o apoio da seccional. De forma que hoje foi um momento de festa, um momento em que pôde rever tantos amigos, nossos conselheiros, os nossos presidentes das subsessões de toda a região, que vieram aqui para mais uma vez demonstrar a união da advocacia, porque é dessa união que nasce a nossa força. Marcos, acho que é convidar o advogado de toda a região para entrar no site da UAB São Paulo. A gente sempre brinca com a questão do futebol. E você recentemente esteve com o presidente de São Paulo fazendo uma parceria para justamente valorizar a questão do torcedor no estádio, sem briga, sem confusão, até porque nós estamos perto de Copa do Mundo. Uma parceria, acho que importante, né? É só que você falasse rapidamente, a gente liberava você para a janta, porque a gente brinca, mas a gente brinca de forma salutar. O que a gente vê é a agressão, essas questões de violência, que não pode continuar. E você fez essa parceria junto com a diretoria, é claro. Acho que você tem um pouquinho para falar sobre isso, né, Marcos? Isso, uma campanha importante. É mais uma contribuição que a Ordem da Cidadania nesse espaço, que é um espaço de cidadania. O esporte é um dos fatores mais importantes de cidadania. Uma campanha que iniciou na OAB de São Paulo conta com o apoio da Federação Paulista de Futebol, sindicatos atrás de profissionais, da Associação dos Cronistas Esportismos, com o apoio do sindicato dos treinadores, sindicato dos árbitros, e também agora já declarado o apoio dos grandes times da capital. E eu tenho certeza também que o São Paulo, Palmeiras e o Corinthians, eu tenho certeza que também o Santos irá adotar essa campanha. Que é uma campanha que permite a utilização desse espaço da Ordem, que é um espaço que congrega pessoas, advogados de diversas vertentes, não só da vertente dos clubes, mas também da vertente dos torcedores, para dialogar, discutir a questão da violência. É preciso dar um basta a isso, já superou qualquer limite. Nós tivemos falecimento, assassinato de um torcedor do Santos para a torcida de São Paulo recentemente, um absurdo. O esporte não é selvageria. O esporte é uma oportunidade que as pessoas têm de estar juntos, torcendo e comemorando a vitória do time respectivo. Brincadeira vale, mas violência jamais. Então fica também essa dica dessa campanha, que é uma campanha da Ordem, mas que conta com o apoio de todos, de todos aqueles que integram o futebol aqui no estado de São Paulo. Paco, obrigado pela sua presença. Novo corte de cabelo, ficou mais jovem. Parabéns, retorne com bastante segurança, saúde, e continue trabalhando pelos advogados aqui da Baixada, bem como todo o estado de São Paulo. E parabéns a você, mais uma vez, por esse programa que eu sempre digo, uma referência não só para o litoral, mas para todo o estado de São Paulo e para o Brasil. É um programa importante que eu espero poder estar sempre presente, termos mais oportunidades de estarmos juntos. Bem, amigos, antes de terminar o programa, gostaria que vocês ficassem com algumas imagens da Caspi São Paulo, livraria, farmácia, o nosso momento Caspi. Acompanhem. Minha amiga, estamos agora no final do ano. nosso programa. Gostaria de falar para vocês que a OAB de Santos e a OAB do Estado estão na campanha de honorários dos advocatistas com maior qualidade e respeito aos colegas. E também a questão do peticionamento eletrônico. Muitos colegas ainda se preocupam, ainda têm dificuldade. Ainda não é uma coisa assim que está tão bem adaptada aos colegas que participaram, talvez, de papel e agora estão migrando. Então, isso é um problema que realmente assusta, porque ainda que a gente veja o judiciário mais ágil, mais cérebro, na questão do peticionamento eletrônico, os de papel ficaram para trás. Portanto, você advogado, se tem algum problema nessa questão, encaminhe a sua sugestão, a sua dúvida aqui para o programa. E a Estadunia de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, temos um novo encontro na semana que vem. Vamos nas reprises. O programa que é feito assim, com carinho para vocês e sem julidiquês. Até o próximo programa. E a Estadunia de hoje fica por aqui. 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 Surreale Flat Hotel. Um lugar único e requintado.